E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Revenue Knight Statics. Vamos continuar explorando aqui, mano. Aqui embaixo tem um tesouro, não tem como abrir ainda, mas vamos vir pra cá, pro meio. Explorar esse mapa aqui. Vamos lá. Nossa. Nossa, estamos fodidos aqui. Caramba, eu tô fodido aqui, mano. Tá, seguinte. Caramba, a gente tem que brigar com alguém em algum lugar, não é? Tá, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá primeiro. Lutar desse lado aqui, primeiro. Vamos lá. Isso aqui eu consigo acertar. Acho que eu consigo acertar aquele pilar quebrado nos bichos ali em cima. Será que eu consigo, galera? Não consigo acertar. Droga. Inferno. Tá, eles me viram. Isso é muito ruim, cara. Eles me viram, cara. Tá, com esses putos me viram. Então é o seguinte. Se eu não consigo acertar eles aqui... Vem você pra cá, do escudo. Tá, vira ela pra cá. Tá, eu não consigo acertar esses aqui, mas esses aqui desatentos talvez eu acerte. Deixa eu vir pra cá, então. Beleza, os de cima me viram. Não tem problema. Só não tem problema. Corre pra cá. Beleza. Aqueles lá estão desatentos ainda. É foda, mano. Tá, é o seguinte. A do escudo vem pra cá. Eu quero acertar esses inimigos aqui, cara. Eu não posso deixar que eles passem. Eu vou provocar esse inimigo pra me atacar. No próximo turno ele vai me atacar. Com ele vindo me atacar no próximo turno... Vamos vir pra cá. Enchemos nossa vida. Vamos bater nesse aqui. Boa, calafrio. Agora a gente leva o nosso... Putz, ele não vai conseguir atacar, não? Sacanagem, mano. Golpes múltiplos. Tá, vem pra cá. Será que o ninja... O ninja, não. Não consegue atacar, droga. Putz, não consigo atacar? Ah, então vem pra cá, vai. Fica aqui. Já que eu não consigo atacar, fica aqui. Ai, caralho. Boa, cachorro. Vem, cachorro. Boa. Superficial. Um ponto só. Tá, seguinte. Vamos bater... Vamos bater aqui. A gente acerta dois inimigos. Melhor opção que a gente tem é isso, galera. No momento. Deixa eu pensar aqui. Eu posso enfeitiçar um inimigo. Vou enfeitiçar esse de trás aqui. E ele vai lutar pela gente. É a melhor coisa que eu posso fazer agora. Bater nesse bicho aqui. Vamos bater nesse bicho aqui. Ele morre pro veneno no próximo turno. Talvez. Não, ele vai morrer no... Daqui a dois turnos. Tá, esse bicho destruiu o baú da gente. A gente não vai conseguir pegar esse baú. Droga. Pô, o cachorro atacou o amigo dele. Aí o bicho teve que correr do amigo dele. Ah, atacou a gente. Droga. Shit. Nossa senhora. É muito dano. Ah, o pilar rachado não vai pegar em ninguém, mano. Isso que é o foda. Tá, isso aqui pega aqui. Ah, mas pega aqui, creio eu. Acho que isso aqui pega aqui. Vamos jogar aqui em cima. Boa. Um inimigo morreu. Nosso amigo elfo consegue matar alguém? Boa. Deu crítico, cara. Acho que eu consigo matar esse cachorro aqui. Esse bicho aqui. Eu chamo de cachorro, galera. Mas, tipo, não é cachorro de verdade, tá ligado? Beleza. Agora tem três inimigos. Eu quero acertar o pilar e é um inimigo, mano. Será que se eu correr pra cá, pra cima, eles vêm pra cá? Ou seria muito duh? Assim, muito óbvio. Ai, caralho. Vou aqui em cima pegar buff. Pegar esse buff aqui de foco. Vou fazer o mesmo com esse... Ah, dá pra pegar com ele? Ah, não. Isso vai pegar só pra primeira unidade. No caso, não vai ser pra mim. Vai ser pro grupo. Tá, isso aqui eu vou mover pra cá, mano. A mulher ali não vai... A guerreira não vai acordar ali, tá ligado? Vai ter que apanhar pra acordar ela. Droga. Envenenou ela. Nossa. É dano pra caralho, velho. Tá, seguinte. Essa tem seis de vida. O veneno dá, tipo... 10% da vida. Eu vou correr pra cá. Vou correr pra cá e rezar pro inimigo dar a volta por ali. Se o inimigo der a volta por ali, eu me dou bem. Dá pra eu atacar isso aqui? Esse matinho? Depois eu ataco esse matinho, vai. Vou atacar esse mato aqui com ele. Semente, velho. Nossa, semente não. Eu queria cura. Ah, ele deu a volta do cachorro. Olha que desgraça, galera. Vem pelo meio, porra. Vem pelo meio, desgraçado. Ah, destruiu o pilar. Já era. Já era meu objetivo de... Matar o inimigo com o pilar. Já não vai ser possível. Que legal. Tá, que pariu. Ela vai morrer, a guerreira. Creio eu. Ó, a cogumela. Isso aqui faz o que, esse cogumelo? Tenho a mínima ideia do que isso faz. Vamos vir pra cá. Nossa, só cura a mana, a cogumela. Vamos ativar a defesa. E rezar pra não morrer. Hum, a guerreira vai morrer. Não, não vai morrer ainda não. Porra, botou o cara pra dormir, velho. Esses inimigos são bem fortes, cara. Mata esse aqui. Então, tem que matar esse cara aqui. Comida pra guerreira a gente não tem. A gente só tá fodido aqui. O cara ali tá dormindo. Ele não vai acordar tão cedo. Nossa, morreu. Beleza. A gente vai ter que vencer ele com um personagem só. Mano, essa guerreira aqui não consegue atacar ninguém. Ela vai ter que ficar só paradinha no canto. Alguém vai só acertar ela e ela vai morrer. Já tô até vendo isso. Eu vou bater. Vai que eu sobrevivo aqui. Opa. Opa. Tô sem mana, é? Quatro de dano, seis de vida. Vamos recuperar a mana aqui, vai. Será que eu mato? Boa, morreu. Por favor, não ataque a guerreirinha. Boa, ataca a maguinha. Onze de dano, toma. Nossa, cara. Dez de vida, ele não vai morrer tão cedo. Tá bom, vem pra cá, vai. Eu poderia ir pra lá e atacar, mas... Vamos só ficar longe, vai. Talvez a gente sobreviva. Dez de vida. 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 Toma. Acabou. A gente só cumpriu um objetivo, mano. Quase que deu quase que a gente... Hã? Dois objetivos? Espera, um de três? Ah, tá. É que a gente ganhou... Dois cristalzinhos ali. Nossa, bastante XP. Ah, não foi tão ruim, né, o objetivo. Parede de gelo, provoca calafrir, reduz defesa de todos os inimigos. Eu vou fazer uma linha de cinco espaços. Crio um bloco de gelo com 14 pontos de V. E um espaço vazio. Cara, eu vou pegar a parede de gelo, tá? Não, pera. Ordem. Ordem. Vou pegar esse aqui, vai. Proteção. Aumento e defesa de um aliado próximo. Isso aqui é bom, mano. É meio que de suporte. Prender. Isso aqui é bom, vai. Vou botar só a astúcia nessa personagem aqui. Nessa daqui eu vou botar defesa, porque é pra ela não morrer. No cara... Vou botar força, vai. Parece que é melhor. Ou crítico. Ah, vai. Pena que a gente não conseguiu abrir a droga do baú, né? Nossa, mano. Vamos dar uma olhada pra cá, pra esse lado aqui. Opa, mais um baú. Tá trancado. Porra, todo baú que a gente encontra vai estar trancado? Vamos vir pra cá, vai. Se todo baú que a gente encontra vai estar trancado, você errou. Ih, combate. Beleza, forçar um inimigo contra um obstáculo e destruir três obstáculos. Começar com os inimigos se organizando é muito ruim, galera. Ah, já comecei apanhando, velho. Tá, seguinte. Aqui no meio não vai dar pra ficar. Ah, aqui no meio não dá pra ficar, mas eu posso empurrar esse carinha pra cá. Vai pra cá, desgraçado. Pronto, imobilizado você. Você. Vem pra cá. E dá porrada aqui. Bota pra sangrar, bota pra arrombar. Ahn, você vai vir pra cá. Pra ficar protegido por um lado. E derruba isso aqui no bicho. Nossa, deu 15 de dano. 15 é muito, cara. Não sabia que dava tudo isso de dano, derrubar um obstáculo. Nossa, quanto dano, mano. Tá, volta pra cá você. Empurra ele pra cá. Atira aqui, que vai pegar em todo mundo isso aqui. E aí Eu vou fazer o seguinte, eu vou enfeitiçar um inimigo aqui. Esse aqui de trás. E ele vai ajudar a gente. É a melhor opção que a gente tem aqui. Nossa. É sério? Ele atacou duas vezes. Ah não, ela tomou ataque de um, ataque do outro. Eu pensei que ele tivesse atacado duas vezes. Eu jurava que esse bichinho ia atacar duas vezes. Tá, essa menina quase morreu, mano. Vamos usar, vamos restaurar a dead vida aqui. Vamos usar dano de gelo aqui em área. Um morreu. Mata esse aqui. Destrói isso aqui. Pronto. A gente já destruiu três obstáculos já. Era o que a gente precisava destruir. Tá, você vem pra cá e você empurra ele ali. Tomara que ele morra. Morreu. Boa. Agora vai faltar o de lá de cima que tá na merda e o daqui de baixo. Matar esse aqui. Caramba, ele matou os dois. GG, mano. O especial dele matou os dois. Caramba. Boa. A gente quase o pôde nível de novo. Bom, a gente tá quase explorando tudo, né? Agora vai dar ali pra cima o objetivo. Ih, tem mais um objetivo pra cá. Caralho. Vamos vir pra cá. Opa. Ah, mano. A gente não tem chave. Beleza. Meu Deus do céu. O cara conhece as árvores. Vamos dar um... Deve ser uma armadilha esse baú. Com certeza é uma armadilha esse baú, mano. Ela desarmou, olha. Caramba, mano. A gente liberou uma espécie de... Beleza. A gente ganhou um item, olha só. Tinha um item aqui. Tá, personalizar. Tá, peraí. Personalizar. Item. Vamos virar nossa guerreira. Aê, coração de pedra. A gente ganhou um item. Legal. Eu vou vir pra cá pra cima primeiro. Antes de vir pra cá. Opa. Achamos uma árvore gigante. O que que tem nessa árvore? Qual é a dessa árvore gigantesca? Hum. Aldarandio, décadas atrás. Mas nunca existiu uma nesse local. Entrada de Lenore. O que tá acontecendo aqui? O que tipo de árvore é essa? Ih, mano. O cara não conhece a árvore, não. Ah. Hum. Opa, desculpa. Espirro. Tá bom. A gente deu a volta. E encontrou alguma coisa? Nada. Voltamos pra onde a gente começou. Beleza, mano. Vamos investigar. Vamos investigar isso aqui. Tem um negócio pra mexer aqui. Tem uma fruta. Pode ser venenoso. Você pode virar um sapo. Ainda não, brigadinho. Tem alguma coisa nessa gema que me deixou curiosa. Beleza, uma fruta de uma árvore antiga. Pegar uma fruta dela. Opa. A gema reage quando toca na árvore. Será que tem alguém na nossa tripulação? É, a gente não tem muita alternativa, né? Tomara que alguém na tripulação saiba o que essa árvore faz. Opa, mas eu peguei mais uma plantinha. Remove efeito de uma unidade. É, parece... Será que tem uma combinação de apertar corre... Opa. Não, não tem nada aqui, não. Vamos voltar pra floresta? Será que tinha uma combinação? Tipo, a gente tem que perguntar pro Escriba quando voltar, né? Tá, vamos continuar explorando aqui. Faltam um só. Mais um baú fechado, mano. Tá bom, mano. A gente explorou a floresta inteira. Vamos voltar. Tem vários baús trancados ali, né? Talvez a gente ache alguém que abra. Vamos voltar pro acampamento. Esse é o nosso acampamento. Seja bem-vindo, friend. Agradeço a sua hospitalidade. Isso parece meio inquieto. Viveu na floresta por muito tempo e não tá acostumado com humano ou pessoas. Beleza. Vamos falar com ele aqui. Caramba, ele não quer responder, senão se não importa, criança. Ok, vou perguntar de novo pra ele. Ele não quer falar com a gente nada. Vamos falar de novo com ele. Ah, beleza. É, o que ele tá falando é verdade. Lutar contra morto-vivo é uma coisa. Lutar contra uma pessoa viva é outra parada. Ahn, o nosso guia parece disciplinado. Brabo. Ele vinha se metendo em problema. Beleza. Só me importa com que ele consiga nos levar a Ranaque. Ah, vamos falar com ela de novo aqui. Temos de achar uma forma de passar pela... Nossa, não vou nem ler aquela árvore, no caso, que a gente achou. Derrubar ela? Não. Árvore sagrada, mano. Não tem como derrubar uma árvore encantada. Ela tá com fome. Beleza, mano. Isso são diálogos bem bobos. Vamos ver isso aqui. Aham. Preparação. Ok. Vamos ver mais um. Beleza. Vamos aqui na cozinha, que é onde a gente compra comida, essas coisas. Vamos pegar fruta. Ih, mano. Não tem mais como pegar nada, não. Vamos pedir pra ele preparar pra gente comida. Ah, agora sim, galera. A gente tem aqui coisas pra fazer comida, creio eu. Sementes, cogumelo, fruta. Puts, a gente não tem muita coisa não, mano. Vamos pedir pra ele fazer... Caramelo. Restaura a mana. Não, não preciso disso não, velho. Por enquanto eu preciso disso não. Vamos voltar. Por enquanto eu não preciso disso. Vamos falar com o pirata aqui. O que ele sabe? Será que esse pirata vem com a gente e ele abre baús? Meu nome é Frienderian. Guia contratado pela... Ah, ele tá se estranhando com o Friend. Nós fizemos progresso anserável na floresta adentro e estamos aproximando de nosso destino. Enquanto que aqui as criaturas fora da paliçada são mais atrevidas do que esperar. Ah, beleza. As criaturas aqui são bem mais poderosas. Beleza. Caramba, ele quer que a gente faça uma missão pra ele, mano. Investigar a origem dos monstros. Tá, primeiro vamos falar com... Ah, tem diálogo novo com os personagens aqui. Tá, é. Eles não estão muito contentes em ter que lutar com o capitão. Pelo capitão, né. Vamos ver aqui com a... Eba, mal posso esperar. Beleza. Parece que a Brigandine quer brigar, né? Ela quer treta, né? Tá, vamos falar com o nosso escriba sobre a árvore que a gente achou, né? E aí, escriba? Caramba, mano. Caramba, Frank. Que coisa boba. Retira o comentário. Atrevido ele, mano. Por favor, nos fale tudo o que sabe sobre ela. Ela se chama... Aí, beleza. É criada por um feitiço. Feitiço muito antigo e complicado. O único lugar que havia fora os pergaminhos e livros velhos. Foram em livros... Caramba. Então ninguém nunca vê essa árvore. Hum... Beleza. É, mano. Ué, mas qual o problema de orc... Desses orcs e goblins usarem feitiço? Eles não tomaram tudo no começo da história? Eles podem ter aprendido. Beleza. Ele não nos disse muito sobre a árvore, galera. Tipo, não tem muito o que saber sobre essa árvore. Só que ela é antiga. E que talvez alguém lançou um feitiço. Tá bom. Vamos então encontrar a origem dos monstros, né? Tem mais um objetivo pra gente fazer aqui, né? É daqui de cima que eles vêm? Vamos até lá, vamos. Nossa, tem um bicho no mar ali em cima. Combate. Hum... Aqui fete a cachorra molhada. Eu entendo sua frustração. Eu entendo sua frustração. Vou ser educada com ele, vai. Cara, é importante fazer essa missão de checar o acampamento, né? Os ataques ao acampamento. Tá, parece que tem alguma criatura aqui. Nossa, o que é isso, mano? Que buraco é esse? Ah, uma piscina termal. Beleza. Nossa, os monstros apareceram. Era meio óbvio, né? É um cenário de combate aqui. O que será que tem naquela piscina termal ali? Emboscada. Nossa, os bichos estão andando. É sério que a vida da personagem começa na metade? O acampamento não cura a vida dela? Meu, eu pensei que eu fosse encher minha vida. Tá bom. Tem pra cá você pro meio dos dois. E usa a habilidade de prender. Beleza. Desse jeito você prende os dois aqui. Cara, eu não tenho cu. Eu tenho cu assim. Caralho, eu não tenho cu. Eu não tenho cu. Qual foi, galera? Vento de inverno. Isso aqui causa dano em área, mano. Mas eu não pego quem eu quero. Eu ataco o dano em área e acerto um inimigo. Eu acho que eu vou atacar esse inimigo aqui. Eu mato ele. Boa, morreu. Agora é o seguinte. Eu tô sem mana. Que droga. Eu vou vir pra cá, pra trás. Vou bater nesse aqui. É a melhor coisa que eu faço. Agora... Agora... Putz, eu vou ter... Eu vou tomar dano dos bichos. Nossa! Beleza. Então é isso que eles fazem? É isso que esses bichos fazem? Golpe da matilha. Eles te cercam e te dão um ataque. Ah, filha da puta. Me queimou. Caramba, cinco de dano. Ah, isso é muito dano, galera. Isso aí é roubado demais. Tá, empurra pra cá. Morreu. Morreu. Acabou. É... Isso aqui eu não tenho como usar. Porque a gente não tem foco. Vamos. Vamos vir pra cá. Eu não acho que ele vai morrer, esse inimigo aqui, pro sangramento, mas é bom atacar ele. Pra cá tem cura, né? Mas a gente não vai conseguir pegar essa cura. Droga. Será que eu consigo dar bastante dano nesse inimigo aqui? Quatro de dano, mano. Provocando calafrio. Dez de dano. Trocar de lugar com ela aqui. Aê, troquei de lugar com ela. Não consigo bater. Tá, vou correr pra cá. Pelo menos um personagem precisa sobreviver, né? Putz, ele não morreu, o cachorro. E o golpe de matilha na mão do escudo, desgraçado. Caramba, mano. É muito dano. Sete. Ah, não. Beleza, o elfo morreu. Deixa eu vir pra cá pegar cura. Pra não morrer. Ah, seguinte, mano. Seguinte, então. Quantos baús tem? Tem um só baú. Vou correr pra cá, mano. Vou correr pra cá. Que aí eu jogo os inimigos nos objetivos. Ah, tem dois baús, mano. Se tivesse um só. Eu vou correr. Vou correr e vou pegar os baús. Vamos vir pra cá. E a gente acaba com eles o mais rápido possível. Próximo turno. Aquele ali não tá morrendo de sangramento. Droga. Hum, eu tô sem mana, cara. Vamos restaurar cinco pontos aqui. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Vamos abrir esse baú. Opa, éter. Beleza. Beleza, vamos brigar com os inimigos aqui. Enquanto a gente corre. Da puta. Aqui eu consigo dar dano em dois. Eu acho. Mato um ainda. Nossa, matei dois. Eu não esperava por isso. Dizem que eu fosse matar um só. Caramba. Nossa. É muito dano, cara. É tipo muito dano. Eu vou correr pra cá pra abrir o outro baú. Lá em cima. Já que a gente vai, sei lá. Talvez morra. Melhor morrer direito. Caramba, mano. Os mijão, cara. Caralho. Tô com oito de sangramento, cara. Tá velho. Vou matar esse cara aqui. Caralho. Tô ferrado. Vamos usar resistência aqui. A gente arranca esse debuff. Nossa. Tomei. Caralho. Caralho. Vamos correr, mano. Que merda, cara. Vamos correr, que eu não quero perder isso, não. Beleza. Vem pra cá. Temos uma poção. Tá. Vamos correr pra cá. Que tá mais longe do inimigo ali. Opa. Tem mana aqui. Tá. Vamos usar poção. Pra gente durar. E os baús a gente conseguiu pegar. Vamos usar proteção aqui. Pronto. Aumentamos nossa defesa. GG. Pegar a mana aqui. Bate. Toma. Otário. Porra, não morreu. Caralho, não morreu, velho. Quer dizer, não perdeu vida. Ficou... Ah, agora ele morre. Ah, agora ele morre. Aí sim, galera. Tau. Toma, cuzão. Pelo menos um objetivo a gente cumpriu. Ah, o elfo não pegou XP, infelizmente. A fonte continua atraindo monstros. Ela vai congelar a fonte termal? Será que isso vai resolver? Beleza. Ela congelou a fonte termal? Olha só. Resolveu um problema. Tá bom. Eu vou pegar isso aqui, defesa, pra não morrer. Vamos pegar força agora com a nossa guerreira e o elfo. O elfo não pôde nível. Droga. Tá, seguinte. A gente liberou mais um local, né? A pedreira. Seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente continua aqui e descobre o motivo desses ataques e sobre a árvore gigante. Beleza? Então, falou. Próximo vídeo. 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 Tchau.